Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o canal. E hoje, pessoal, a gente veio olhar aqui uma propriedade aqui. E o negócio está indo bem aqui, viu? Olha os canteiros desse bolo aqui, ó. Aqui que está com sal, viu? Esse bolo aqui. Olha aí. Tem um canteiro, dois, três. Aqui que ele plantou agora, aqui está nascendo, já está pegado já aqui, ó. Olha o coentro. O coentro aqui já, o tamanho do coentro aí, ó. Aqui a ideia é plantar vários canteiros aqui, ó. Esse aqui ele tirou, ó. Olha o coentro. O coentro aqui está passando do ponto um pouquinho, mas é porque é muito. Aí, aqui tem mais aqui para ver se plantar, ó. Aí, do outro lado aqui, é porque ele tem uma criação, um criatóriozinho de galinha aqui, pessoal. Aí, ele faz uma divisão aqui das coisas aqui. Aí, ele plantou o capim aqui, ó. Plantou o milho lá dentro. Aí, vamos já ali ver ali o criatório da galinha ali. Aí, do outro lado ali. Fica com a gente aí. E já deixa o like, se inscreve aí. Se inscreve no canal para dar aquela força. E vou chegando aqui para mostrar para vocês, ó. Vai estar ali o criatório. Vê lá. Aí, ó. Olha o tanto de pinta aí, ó. Tudo caipira. Tem muito aqui, ó. Aqui já é a parte das galinhas maiores. Já está grande, já, ó. Aqui é grande o galpão. Aqui é organizado aqui. Águas aí, ó. Deixa isso aí para os bebedouros ali. Lá no fundo, lá é a casinha lá da Lascopo, lá, ó. Tem galinha se alinhando para o lado. Coisa boa, né, pessoal? Aí, ele pretende fazer lá no fundo, lá, ó. Uma área de pastagem para ela, para elas saírem aí, que ciscarem a terra. E esse aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês aí. Uma criatóriozinha de galinha aqui. E as farturas que tem aqui nessa propriedade. Coisa aqui, nossa, aqui da roça, meio do sertão. Se gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal. Valeu!